Você lembra como era difícil ganhar a vida no interior? As oportunidades eram poucas, os empregos distantes. Em 2006, a indústria leiteira tinha quase acabado. Hoje, voltou com toda a força. Novas indústrias estão chegando em todo o estado. Só o programa Rio Leite atraiu 51 novas fábricas e gerou milhares de empregos. Hoje, o nosso interior tem futuro. E com o pesão, ele está garantido. Legenda por Sônia Ruberti